Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é mais um OitavaCast. A história de hoje vai ser muito legal, você não perde. Antes, já se inscreve aí no canal, comenta, clica, compartilha, já comenta aí embaixo o que você tem achado das últimas conversas, das últimas histórias e siga o Oitava nas redes sociais para acompanhar tudo o que acontece lá na nossa igreja. Vamos ver quem é o convidado de hoje? Bora lá? Roda a vinheta! O nosso convidado de hoje é uma pessoa que cresceu comigo. Ele foi diácono mirim da nossa querida Oitava, hoje é capitão da Força Aérea Brasileira e é membro da Esquadrilha da Fumaça. Hoje o nosso convidado, André Bezerra. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Glauber. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui conversando com você, que seja um tempo precioso para nós. Legal, André. Vamos comentar, então, essa história lá de trás e chegando nessa época de diácono mirim. Conta aí, onde conversou? Na verdade, nasci em Aracaju. A minha história começa lá. Tinha um irmão mais velho, nasci numa família muito amorosa, um lar muito abençoador, né? Nasci num lar cristão, isso para mim foi fundamental. Em 94, minha família se muda para Belo Horizonte, depois do senhor ter chamado para ele o meu irmão. E foi nesse contexto que minha família vem para BH, num contexto de luta, mas também de restauração, de reconstrução. E minha mãe chega em Belo Horizonte já grávida da minha irmã. Então, a gente renasceu aqui em Belo Horizonte. Eu acho que também é por isso que eu tenho um carinho tão grande, eu tenho um amor tão grande por essa cidade. E ela representa muito para mim. Na verdade, eu não lembro muito da minha infância antes de BH. Eu era muito novo. Eu cheguei em Belo Horizonte com 3 para 4 anos de idade. Até a própria perda do seu irmão talvez não seja algo muito de memória, assim, né? Exato. É algo que eu não tenho na minha memória. Eu não tenho na minha memória. Eu tinha 2 para 3 anos, né? Então, logo depois eu cheguei aqui e, de fato, as minhas primeiras memórias são aqui de BH. É da gente. Os nossos amigos, a oitava, as brincadeiras de criança, a escola, eu estudei no Batista Mineiro, né? No BH Menor. BH Menor. Então, foi muito... Foi uma infância muito bonita. Eu gosto muito. Eu tenho uma memória afetiva muito rica de BH. Toda vez que eu vim aqui é meio que uma viagem no tempo para mim. Eu me recordo de muita coisa, eu me lembro de muita coisa. Eu sou muito ligado à música. A gente vai acabar conversando sobre isso em algum momento também, né? E, de fato, tem algumas músicas que me remetem, me transportam... Para essa época, assim. Para essa época. Quando vocês chegaram aqui em Belo Horizonte, foi na época que a oitava estava na transição ali da oitavinha, né? Exatamente. Na Itamogi para onde é hoje. Quando a gente chegou, a gente ainda foi lá para a oitavinha. Eu lembro de lá. E depois a gente veio para a sede atual. A gente estava na inauguração, né? Meu pai era pastor auxiliar do oitavo também. Então, foi um período muito abençoador, muito rico. Foi muito prazeroso para mim. E tudo que eu sou hoje, eu acho que nasceu ali de alguma forma, né? Eu não consigo dizer exatamente em que momento despertou em mim uma paixão pela aviação. Eu não tenho esse gatilho. Por que eu não tenho um piloto na família? Eu não tenho um militar na família? Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu sei que tem uma foto minha fazendo aniversário de um ou dois anos de idade lá em Aracaju, antes de BH, que eu estou com um aviãozinho na mão. Então, é algo muito antigo. Mas, de fato, aqui em BH, a gente morava ali no Dona Clara, pertinho do aeroporto da Pampulha, né? E eu lembro que meu pai me levava a pé para a gente ir lá ver avião. É um programa que muita gente... Para muita gente não faz sentido, mas para mim faz todo sentido. Só um parêntese para quem não conhece Belo Horizonte. Esse aeroporto da Pampulha era o aeroporto da cidade, né? Tinha já com fins, mas não tinham voos comerciais com frequência para lá. Que só foi migrado, se eu não me engano, no início dos anos 2000. E o aeroporto da Pampulha era o aeroporto da cidade. Hoje ele é um aeroporto não desativado, mas regional basicamente. Então, não tem a quantidade de voos, né? Que tinha antigamente. Mas, na época... Na época era principalzão, né? O aeroporto da Pampulha era muito grande, né? E aquilo mexia comigo. Gostava de lá, gostava de ver os aviões. Então, é algo que está presente na minha vida desde então, por muito tempo, né? E aí, meus amigos aqui de BH, alguns eu trago até hoje. Estou conversando com um deles aqui. O outro estava sentado aqui nessa cadeira alguns episódios atrás. Ciro e Daniel, a gente tem a mesma idade. Estudamos na mesma sala de aula lá no CBM. Uma amizade riquíssima que eu trago até hoje. Ele, os irmãos e vários. Se for citar todo mundo aqui, a gente vai ficar. Vai ficar. É, mas foi muito bom. Eu lembro com muito carinho, com muito amor dessa fase da minha vida aqui em Belo Horizonte. A oitava me marcou muito também, né? Foi onde eu aprendi a andar com Cristo. Foi onde eu aprendi a tocar instrumentos pela primeira vez. Foi onde eu aprendi o que é ser igreja, né? Ali nos cultinhos infantis, né? É, realmente, foi uma experiência muito rica. Fui muito feliz aqui. Eu gosto muito de lembrar. Nessa introdução que eu fiz, falando que ele era diácono mirim, né? A oitava, nos anos 90, ela fez esse culto infantil. Então, era um culto para crianças ali na faixa de 9, até 9, 10 anos. E uma forma de incentivar ministerialmente, de servir, colocavam as próprias crianças como diáconos. Por isso, o diácono mirim, né? Para cuidar ali do cultinho. Então, era para receber quem estava chegando, apontar onde podia sentar, fazer contagem. Não sei se você lembra, a gente fazia uma contagem de quantas crianças e quantos adultos iam no culto infantil. Era na época ali do tio Elio e da tia Lúcia, que era muito legal. E dessa época, assim, o que você lembra? Quais recordações que você tem ali da oitava, assim? Ah, são muitas. São muitas. Tio Elio e tia Lúcia foram muito marcantes para a gente, né? A gente saía do culto da manhã e a gente ia para a casa deles e passávamos a tarde lá. A gente era mais da idade ali do Daniel Favarini, né? E eu lembro dessa coisa familiar, né? Era todo mundo muito próximo, todo mundo muito amigo. Frequentávamos as casas uns dos outros. Basicamente, crescemos juntos, né? E isso foi muito bom. E as memórias que eu tenho são muito grandes. Vindo para cá, a gente vem comentando sobre isso, né? Sobre de quantas coisas a gente lembra. As conferências missionárias, as músicas, os eventos que a igreja promovia. A gente estava presente ali. Eu lembro da Copa do Mundo de 98. Eu lembro onde eu estava, eu lembro de tudo. Impressionante. Impressionante. Como tem coisas que aconteceram depois. Depois, anos depois, que eu não tenho uma memória tão fresca e tão forte, né? Como eu tenho desse período. Então, isso é um sinal de que foi algo muito marcante. Especial, né? Foi muito especial. Você citou já duas vezes músicas? Você aprendeu a tocar aqui? Ou eram músicas mesmo que cantavam na igreja e se sim quais? As duas coisas. As duas coisas, né? Eu cresci ouvindo as músicas que meus pais ouviam. E esse período do Kimber H também foi muito rico em relação a isso, né? O Diante do Trono estava começando. Estava nascendo, né? Eu lembro do Sostnes, eu lembro do Beto Tavares, eu lembro de vários outros ministros, né? Que marcaram essa época pra mim de uma forma muito próxima. Tinha até comentado contigo. Eu lembro do dia que o Josué Rodrigues veio na oitava igreja. E eu acho que eu tenho até uma foto desse dia, uma foto com ele. E isso me marca muito, me marca muito intimamente. Meu pai sempre tocou, também aprendi a tocar com ele em casa. Na verdade, um pouquinho depois, eu lembro que a gente já tinha ido embora de Belo Horizonte quando eu comecei a me envolver mais intimamente com a música. Comecei a aprender a tocar alguns instrumentos e toco até hoje. Mas sempre fui muito ligado com a música. E isso começou com certeza na oitava, né? Os instrumentos ficavam no cantinho da esquerda ali, um pouquinho diferente do layout que tem hoje. Mas isso me marcou. Isso me marcou muito, não esqueço. E gosto muito dessa lembrança. Toda vez que eu venho aqui, seja no chão ou sobrevoando, eu passo e é como se passasse um filme na cabeça, né? Um filme, né? E aí, beleza, teve essa infância inicial, mas vocês acabaram não ficando muito tempo, né? Em que ano que você sai? Voltamos para Aracaju em 1999. Meu pai voltou para ser pastor de uma igreja lá em Aracaju. Fomos juntos, né? Chegando lá, inicia-se sim uma nova fase na minha vida. Eu já um pouquinho mais velho, já tinha... Entrando ali na adolescência. É, a minha adolescência veio um pouquinho depois, mas eu tive uma outra fase ali da minha infância, um pouco diferente, né? Tinha muitos amigos na igreja e vários deles eu trago até hoje, mas a gente morava num bairro muito afastado do centro da cidade. Isso era interessante porque eu não tinha amigos na vizinhança, eu não tinha... Os colegas da igreja eu não conseguia ver o tempo todo porque era muito longe, né? Isso foi interessante porque isso também, de certa forma, marcou a forma como eu cresci, né? Isso também, de certa forma, me moldou. O que estava acontecendo na prática é que Deus estava me construindo para o que eu precisaria ser lá na frente, né? Só nesses dez minutos que a gente está conversando aqui, eu já falei de três mudanças, né? De fato, é como se aquilo estivesse me preparando para o que viria lá na frente, né? Então, tem um lado ruim nisso, claro. Você chega no lugar, conhece pessoas, estabelece relações, faz amizades muito íntimas, quase que familiares. De repente, você deixa aquilo, vai para outro lugar e apesar do contato não se perder, não é mais a mesma coisa, você não está ali. Mas a gente se acostuma com isso, de certa forma, é possível, né? É um missionário viver isso, né? Ele está no lugar, ele tem uma missão para cumprir ali, depois ele vai cumprir aquela mesma missão em outro lugar. Então, as pessoas fazem parte da vida dele, mas aquela relação é estabelecida de uma forma um pouquinho diferente. Eu vivi isso como criança já, né? Cheguei em Aracaju para conhecer novas pessoas, para fazer novas amizades, estabelecer novas relações, aprender coisas diferentes. E aí, minha infância continua ali. Minha irmã, bem mais nova do que eu, quatro anos mais nova do que eu. sempre fomos muito próximos, muito íntimos, muito amigos, né? Apesar das coisas de irmão que sempre tem, ainda mais quando é homem e mulher e com a diferença de idade tão grande que era o nosso caso. Mas foi muito rico aquele tempo ali também, né? Quem é da oitava aí há mais tempo, deve inclusive lembrar da minha avó. Minha avó Amélia, que é mãe da minha mãe, que quando minha irmã estava para nascer, veio ajudar nesses cuidados iniciais e ficou com a gente para sempre, né? Ela passou a morar com a gente, morou com a gente todo o período que a gente estava em Belo Horizonte, foi embora para Aracaju junto com a gente e nunca saiu da nossa casa. Isso também é algo que é muito valioso para mim, ter crescido com ela foi muito bom. Ter crescido com a minha avó foi muito bom. Menino criado por vó, né? Mas foi muito bom, eu tenho um amor e uma saudade enorme. E aí você teve então essa infância ali em Aracaju, um pouco mais distante, como você comentou, mas como que foi assim, escola, adolescência? Desenvolve um pouco mais sobre isso aí. Foram mais cinco anos em Aracaju. No ano de 2003, a gente deixa Aracaju e vai para Salvador. E mais uma transição, mais uma mudança, mais aprendizados, mais coisas para... Transformações, né? Transformações e pessoas diferentes. E interessante que para mim essa mudança já foi mais impactante, eu diria, né? A mudança de Belo Horizonte para Aracaju, eu era muito novo para entender tudo. Quando a gente sai de Aracaju e vai para Salvador, eu já entendi um pouquinho mais, eu já senti um pouquinho mais. Já tinha vontades também próprias, assim, né? Exato. E eu já tinha gostos, eu já tinha estilos, eu já era uma pessoinha, né? Então a gente chega em Salvador e essa adaptação para mim demorou um pouquinho mais, mas também aconteceu, de uma forma natural, com o tempo, né? A gente foi para uma igreja que era um pouco mais tradicional e isso para mim foi difícil no início porque a nossa igreja em Aracaju era parecida com a Itávia, ela tinha um estilo e de repente a gente estava em uma igreja bem diferente e eu gostava muito das músicas e as músicas agora eram um pouco diferentes e eu precisei passar por essa adaptação também. Foi lá que eu dei a minha pública profissão de fé, lá em Salvador, na igreja presteriana da Bahia. Eu lembro que isso aí é interessante porque, cara, hoje eu entendo, hoje eu tenho uma compreensão muito maior sobre isso, mas na época eu não entendia muito bem. Não entendia muito bem aqueles cinco pontos do calvinismo, aquela coisa não entrava direito na minha cabeça e foi difícil. E eu era questionador. Eu não era questionador da fé, mas eu era questionador das doutrinas. Aquela coisa para mim não fazia sentido nenhum e tal. No dia da minha profissão de fé, a minha turma de catecúmenos já tinha ido lá da minha profissão de fé e eu não fui. Porque eu achei que eu não estava pronto. Eu falei, eu preciso entender melhor isso. Para mim não está fazendo muito sentido. E teve um belo dia que meu pai estava fazendo a pregação naquela noite e no final tinha um batismo e ele me chamou lá para frente. Sem aviso prévio. Bem filho de pastor. Assim, desse jeito. Desse jeito. E ele me fez algumas perguntas. E aí que eu entendi. Ali eu comecei a entender. Porque as perguntas que ele me fez não foram perguntas sobre o catecismo, sobre a confissão de fé de Westminster. Não foram. Foram perguntas sobre os fundamentos da nossa fé. E aí eu entendi, cara. Existe uma forma de explicar aquilo que está na Bíblia que é o nosso fundamento. É o que... Sabe? É a base de tudo. E a base estava ali. Estava presente. Tanto que eu não tive dificuldade nenhuma em responder nenhuma daquelas perguntas. Foi tudo muito claro. Estava tudo muito claro para mim. Claro que depois eu cresci, amadureci, entendi tudo. Hoje eu sou bem calvinista, eu acho. Mas foi muito interessante essa época. E nesse ínterim, também tem uma coisa que me marcou muito, que foi... Que foram as missões do King's Kids. Eu participei de várias, várias campanhas. Eram nas férias, né? Inclusive, a primeira campanha de King's Kids que eu participei foi nas férias da mudança de Aracaju para Salvador, né? Então, na verdade, você saiu assim... Eu morava em Aracaju, fui para uma campanha, voltei da campanha e já morando em outro lugar. Foi exatamente isso. Enquanto eu estava na campanha do King's Kids, que foi em Natal, minha família estava se mudando e na volta de Natal já fui direto para Salvador. Também me marcou muito. Experiências muito, muito intensas, muito vivas do agir de Deus, da presença de Deus na nossa vida, influenciando a vida de outras pessoas. E eu lembro que depois daquela primeira campanha, eu passei um ano inteiro com vontade de ir para a próxima, sabe? E aquilo virou, de certa forma, uma rotina. Acho que foram três anos seguidos, assim, envolvidos diretamente com isso. Mas depois entra uma outra fase, que aí sim já entra a fase da adolescência, do ensino médio, dos estudos. E eu estava começando ali a preparar uma carreira que ia se abrir para mim um pouco mais. Você, nessa fase de estudos, era um bom aluno? Ou aquelas matérias que eram especiais e outras nem tanto? Eu era um cara normal, sempre fui. Sempre gostei de estudar, mas sempre tive minhas dificuldades. Sempre fui bom nas exatas. Nas humanas, eu precisava estudar um pouquinho mais para me dar bem nas provas. Minha mãe é professora, então... Tinha um puxão de orelha também dentro de casa. Tinha uma certa pressão, né? Mas sempre gostei de estudar, né? Sempre tive facilidade com números, facilidade com as ciências naturais, né? Mas sempre gostei. Sempre fui, de certa forma, estudioso. E eu iria precisar disso logo depois. Logo em breve, né? Nessa época, já tinha o interesse na aviação? Sim. Mas o interesse militar ou comercial? Aí que está. Esse é o ponto. Eu não sabia a diferença. Eu não sabia nada. Eu sabia que eu queria voar, de alguma forma, né? Mas eu não conhecia aviação militar. Eu nunca tinha visto, né? Em Salvador, tinha a base aérea. Talvez eu fui lá num evento que tinha, portões abertos da base aérea, conhecer. Mas eu não conhecia a força aérea. Eu não sabia como é que fazia para ser um piloto da força aérea. Não tinha essa referência, né? A aviação comercial a gente conhece. Porque você vai no aeroporto, você compra a passagem, você voa no avião comercial. Então, é algo mais próximo de todo mundo, de certa forma. E eu vi aquilo como algo que me inspirava. Eu só não sabia muito bem como chegar lá. E fui descobrir, né? Corri atrás e descobri que, para ser um piloto comercial, você precisa bancar as suas horas de voo. Você paga para voar primeiro e depois de muito tempo pagando para voar, alguém te paga para você voar. Então, quando eu descobri isso, foi meio chocante, né? Porque, poxa, eu não ia ter condições naquele cenário que eu tinha ali de fazer a minha formação na aviação civil, na aviação comercial. Então, vou continuar estudando. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu tinha essa referência. Meus pais sempre deixaram isso muito claro para mim. Estuda, que tu pode ser o que tu quiser. E foi isso que eu fiz. Estudei bastante. No ensino médio, isso se intensificou um pouco mais. E eu estava em Salvador ali, o ano era 2007, 2008. Eu senti que não tinha mais espaço para mim ali. Eu queria expandir meus horizontes. Já era muito... Pesquisava muito sobre as carreiras. E vi que São Paulo, o interior de São Paulo, tinham polos, tinham ambientes onde aquele interesse, aquela vocação minha podia ser potencializada. Então, eu conversei com meus pais, descobri um cursinho, um curso preparatório lá em São José dos Campos, que preparava a molecada para as provas mais concorridas, para as carreiras na engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial. Tinha o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que era algo que eu via também como uma possibilidade. A Faculdade Politécnica da USP. Eu tinha essa pegada mais voltada talvez para a engenharia, para a área de tecnologia aeroespacial. Talvez não tanto a prática ali em si da aviação. Do voo, eu estava ainda tentando entender, tentando mapear as minhas possibilidades para entender o que eu ia fazer. Meus pais acharam meio chocante. O menino de 16, 17 anos fala assim, mãe, pai, quero ir embora estudar. Mas eles me apoiaram, e eu tenho uma gratidão imensa por eles terem me dado esse apoio, esse, sabe? Que ele abria a porta e falava, vai, que o mundo é teu. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2009, eu saí de casa. Minha mãe fala até hoje que no dia que eu saí de casa, ela falou assim, esse menino não volta mais. Ela já sabia. Eu lembro do dia. Eu me despedi da minha avó, me despedi da minha irmã. Meus pais foram comigo até São José dos Campos, passaram dois dias comigo ali até ver como eu ia ficar. Tinha um alojamento estudantil, né? Estava lá no alojamento. De repente, estava no ambiente novo. E aí sim, mais uma mudança, mais uma transição. Então, foram muitos passos, assim, que foram mudando as coisas. Para mim, né, foi um aprendizado contínuo. E tem uma coisa muito interessante nisso. Talvez, mais para frente, isso fique até mais claro. Eu nunca me senti pronto para nada dessas coisas que eu fiz, mas eu sempre soube que eu tinha que ir. Eu sempre soube que eu tinha que fazer. Mesmo sem estar pronto, sabe? Eu sentia um mover. Algo que estava me encorajando. Uma direção, assim, mesmo. Um direcionamento. Mesmo que eu não me sentisse totalmente pronto. E eu via que isso de estar pronto, né? As condições, elas vão sendo dadas no processo. Isso ficou muito claro para mim. Então, eu estava em São José dos Campos com 17 anos, morando sozinho. Meus pais deixaram lá. Como que foi, só um parênteses, como que foi a volta deles, a despedida para a volta, que aí é a despedida mesmo. Essa despedida foi... É o momento que rompe o cordão umbilical. Que cortou ali, é. Eu lembro exatamente desse momento. Eu tenho essa cena na minha cabeça. Era uma manhã. Era cedinho, cedinho e frio. É São Paulo, né? Então, e eu tinha morado em Belo Horizonte, que também faz frio às vezes. Mas comparado com São Paulo, né? Não, mas depois eu morei vários anos em Aracaju, vários anos em Salvador. Então, eu já não lembrava o que era o frio. Então, até o ambiente era uma coisa que... Que tinha a ver com tudo que estava acontecendo. Eu estava frio. Eu acordei. Saí do alojamento. Meu pai estava com um coça, um classic, preto, estacionado na frente do... Classic é clássico. Não é? Na frente do alojamento, onde eu ia morar naquele período. Abri o portão, saí. Meu pai no banco do motorista, minha mãe aqui no carona, e eu entrei no banco de trás. Minha mãe me deu um chaveirinho do cruzeiro. Eu sou cruzeirense, gente. A gente não precisa nem falar sobre isso agora, né? Não, depois a gente fala mais. Depois a gente fala mais. Chaveirinho do cruzeiro eu tenho até hoje. Me deu assim, ó, filho, comprei pra você e tal. Meu pai não olhava pra trás. Ele chorava. E eu... Assim, eu nem sabia o que eu ia falar. O que eu falo agora, né? E foi uma última bênção. Foi uma despedida ali de um, sabe? Um comissionamento, sabe? Vá realizar seus sonhos. Vá fazer o que você se propôs a fazer. A gente vai estar... Vai estar torcendo por você. E foi isso. E eu lembro que eu desci do carro, fechei a porta. Eles saíram, eu fiquei olhando assim. Voltei pro quarto, eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei. Desabei de chorar de uma forma que eu não tava nem entendendo o porquê, sabe? Eu não tava sentindo saudade. Eu tinha acabado de ver. Mas foi simbólico. Foi simbólico ali. Encerrava, né? Uma etapa e começava uma outra. Um ciclo tava se iniciando ali pra mim. Parei de chorar. E bora. Vamos. Segue. Vamos seguir. Ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. Na verdade ia vir depois, né? Ia vir depois ainda. Então, aguardem cenas dos fracos. E aí... Aí você foi fazer, então, o cursinho. Eu fui fazer um curso preparatório sem conhecer a Academia da Força Aérea. Eu fui durante o curso. Tinha um professor... Ah, sim, porque você ainda não tinha definido, né? Eu não conhecia. Eu não conhecia as possibilidades, né? Eu fui conhecer lá. Tinha um professor que era oficial aviador da Força Aérea Brasileira. Ele era tenente-coronel e dava aula nesse cursinho. E aí eu fui conversar com ele. Ah, eu vou e tal. Ah, eu sou piloto da Força Aérea e tal. E ele me falou assim, o que você quer? O que que... Eu falei, não, eu sempre quis voar. Mas eu acho que não é pra mim agora, porque eu não tenho... Eu falei, não, você quer voar? É isso? O teu sonho é esse? Então, você tem que ir pra Academia da Força Aérea. É lá onde se formam os oficiais aviadores da Força Aérea Brasileira. Eu não sabia. Eu descobri assim. Nessa fala? Nessa fala. Falei, ah... Aí eu entrei no site, fui entender como é que funciona, pirar sununga, né? E pronto, era aquilo. Então, eu tinha descoberto ali que eu sempre tinha sonhado com aquilo sem saber. Sem saber que aquilo existia daquela forma. Foi ali, foi só o fechamento, né? Então, agora eu sei o que eu quero. E aí, estudei pra prova. Foi na época da gripe suína, 2009, né? Teve até uma paralisação das aulas. E essa paralisação foi muito importante, porque foi no período anterior à prova. Então, eu consegui me preparar melhor, porque eu tava mais focado no que ia cair. Então, eu tava muito concentrado. Fiz a prova da AFA. Passei na prova. Depois vêm as outras etapas do processo seletivo, né? Exame de saúde, teste físico. Tem um exame psicológico. Na época, tinha um teste de aptidão a pilotagem militar. Hoje, nem tem mais. Mas passei por todas as etapas. Muito feliz. E falei, nossa, agora eu vou realizar meu sonho. 25 de janeiro de 2010. Eu cheguei na Academia da Força Aérea com um taba de passar, uma malinha. Tinha um enxovalzinho que tinha que levar, né? Achando que era uma, né? Agora é só entrar no avião. Agora eu tô feliz demais. Amanhã eu vou aprender a voar esse negócio. Mas nessa madrugada, a primeira noite, acordei e puf, bomba explodindo, cachorro latindo, gente gritando, apito. Corre! E eu falei, como assim? Corre pra onde? E aí o cara falou, cara, só corre. Vai. Vou correr pra onde? Foi assim, foi assim. Loucura, loucura. Falei, cara, onde eu tô? Assim, eu não sabia nada sobre militarismo. Nada. Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo ali. Eu não tinha a menor noção do que eu tava fazendo. Nunca tive um oficial na minha família, alguém pra chegar pra mim e falar assim, é assim. Isso é um treinamento, você tá conversando. Eu vou gritar com você. Eu tava pronto pra isso, cara. E aí, eu fui chorar de novo, né? Tô imaginando a cena, você acordando de madrugada, gritando. E aí, ligava, falei, falando com meus pais, falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu tô entendendo nada, loucura. O processo de adaptação, pra quem não é militar, assim, a Academia da Força Aérea, ela abre vagas pra um concurso, mas a maioria dos oficiais viadores vem da Escola Preparatória de Cadetes, que é um ensino médio, três anos, lá na cidade de Barbacena. Então, a gente entra numa turma que já existia, então a gente é meio que... Você é o outsider ali, né? Exato. Então, a molecada que vem da EPK já tem uma vivência de militarismo, já sabe como é que a banda toca, já... Já tem também suas relações ali. E já se conhecem, né? E coisas que pra mim foram muito difíceis, igual aprender a passar o uniforme da forma certinha, engraxar o sapato, eu não sabia, eles já sabiam, então... Eu me sentia muito menor que todo mundo, eu falei, cara, não vou conseguir chegar no nível deles, velho, é muito difícil isso aqui. Eu ligava pra casa, falei, mãe, eu tô achando isso aqui não é pra mim, não. E aí, minha mãe, filho, persevera, acabou de começar, vai mais um pouquinho, anda mais um pouquinho, deixa as coisas acontecerem, vai aprendendo. Falei, tá bom. Tá bom. Aí eu ficava mais um pouquinho, aí chegava uma hora que eu ligava, eu falei, pai, ó, não vou conseguir, cara, não tô me adaptando bem, tá difícil, é sempre difícil, cadê a parte prazerosa? Falei, cara, caminha mais um pouquinho, persevera mais um pouquinho, segue mais um pouquinho, daqui a pouco... Fui indo assim, né? Até que teve um dia, eu lembro muito bem desse dia, foi um dia que eu decidi, eu falei, não quero mais isso, e não vou ligar pra casa, porque se eu ligar pros meus pais, eles vão mandar um perseverar. Ah, eu não quero ouvir isso. Não quero perseverar mais. Não quero perseverar, então não vou buscar essa palavra. E eu fazia parte dos cadetes, né, organizavam reuniões de cadetes evangélicos, né, a Associação Cristão dos Cadetes, a gente se reunia praticamente todos os dias pra orar, pra falar sobre a palavra, e eu fui lá me despedir deles. Eu falei, pessoal, ó, eu vou pedir desligamento da academia, não quero mais isso pra mim, não tô me adaptando, vim aqui me despedir, foi muito bom aqui conviver com vocês e tal. Aí o pessoal falou, não, sério, poxa, mas você não gosta tanto do voo, você nem voa ainda. Ah, abra-se um parêntese, a atividade aérea na academia começa no segundo ano, primeiro ano é atividade militar, né, a formação básica do militar. E aí um amigo meu desse grupo, eu era cadete do primeiro ano, ele era cadete do quarto ano, existia uma diferença. São quantos anos? São quatro anos. São quatro, ele já tava no último, então. Tava no último ano. Ele não era viador, ele era intendente, e ele falou assim pra mim, ó, não pede desligamento amanhã, não, espera mais um dia, eu vou falar com você amanhã. Ele falou isso, eu falei, tá bom. Tá bom. Mais um perseverante. Eu entrei em forma no dia seguinte, cedo, frio, aquela coisa, aquela luta, ele nem falou nada, ele chegou assim pra mim, ele me entregou uma carta, eu tenho essa carta até hoje, tá guardada lá, ele entregou uma carta pra mim, ele falou, depois você lê. Segui, a gente chega na divisão de ensino, no intervalo entra um aula e o outro, eu peguei a carta pra ler. Ela falava sobre perseverança. E naquela carta ele cita vários exemplos bíblicos, ele cita Moisés, cara, sabe? Ele cita Abraão, ele cita os pais, ele cita pessoas que precisaram perseverar pra chegar naquilo que Deus tinha traçado pra eles, entendeu? E eu falei, cara, é isso, eu já entendi, eu já entendi. Se é um sonho, eu entendo que foi Deus que colocou isso no meu coração. Eu tô pagando um preço que é natural, preciso me adaptar, preciso passar por isso, todo mundo passou por isso aqui, isso aqui, não vai matar ninguém. E assim eu segui, assim eu segui. Completei o primeiro ano na academia, no segundo ano tive instrução de voo, aí descobri que eu gostava muito mais de voo do que eu achava que eu gostava. Gostei muito da atividade aérea, me formei depois de quatro anos. Me formei como aspirante oficial no ano de 2013 e fui selecionado pra aviação de caça. Já imediatamente? É uma nova seleção, assim? Existe uma seleção que é feita, ela leva um pouquinho em consideração o interesse do aspirante que tá se formando, mas ela analisa o perfil psicológico, a adaptabilidade dele pro voo, as características dele. E aí é feita, assim, uma seleção pra quem vai pra cada uma das aviações da Força Aérea, né? Eu achava que eu queria muito ir pra aviação de transporte, que é que voam as aeronaves cargueiras da Força Aérea, que transporta passageiros, lança parquedista, faz missões de misericórdia na região amazônica, é fundamental pra apoio aos pelotões de fronteiro do exército, pras tribos indígenas. Eu achava aquilo o máximo, até hoje acho, né? E de repente eu tava indo pra aviação de caça e aí começa, termina uma temporada da minha vida e começa uma outra, cheia de novos episódios e coisas que eu, mais uma vez, não tava pronto, né? Não me sentia pronto, eu achava tudo aquilo muito maior do que eu era capaz de conseguir. Eu achava tudo muito grande. Eu olhava pro lado e eu achava todo mundo melhor do que eu, sabe? E eu comecei a aprender a conviver com aquilo, sabe? Eu olhava pro lado e falava, cara, aquele cara ali é melhor do que eu, mas é mesmo. E que bom que ele é melhor do que eu e ele tá do meu lado e eu posso aprender com ele, né? E eu fui seguindo assim. Você transformou aquilo de um peso num alvo, tipo assim, então beleza, ele é melhor, como que eu posso melhorar e ficar como ele? Eu tenho coisas pra aprender com ele e que bom que eu tenho. Imagina se eu olhasse pro lado e não tivesse ninguém melhor do que eu, pra onde eu ia, né? Eu tinha pessoas em quem me inspirar, né? Colegas, instrutores, pessoas mais antigas, pessoas mais modernas do que eu. Então eu aprendi a olhar pras pessoas assim e sempre tentar ver o que eu tinha pra aprender com elas, né? E assim, segui. Fui pra formação na aviação de casa, muito difícil. Eu sempre passei por isso, né? Eu achei muito difícil a minha adaptação lá em São José dos Campos, de tá fora de casa e tal, mas superei. De repente eu tava na academia e descobri que o que eu tinha passado, na verdade era a parte mais fácil. Era de boassa agora. Exato. Então é aquilo, né? Eu tava dando passos e estando cada vez mais forte, cada vez mais preparado pro que tava vindo. Sim. Só um parêntese. Pra quem não entende, como eu no caso, aquele treinamento de voo que você teve na academia, como que ele é muito diferente, em poucas palavras, pra esse momento agora da caça? Sim. A formação dos aviadores na Academia da Força Aérea é igual pra todo mundo. Todos os aviadores da FAB voam o T-25, um avião de instrução primária, no segundo ano, e no quarto ano voa o T-27 Tucano, um avião um pouquinho mais avançado. E depois desse curso, existe essa divisão entre as aviações e a gente vai pras próximas etapas da carreira operacional na Força Aérea. Então, eu tava voando agora uma aeronave de combate, fazendo missões muito complexas, que exigem muita preparação. Preparação intelectual, preparação pras missões, preparação física até é um pouquinho diferente. O avião exige um pouco mais, a missão exige um pouco mais. Mas eu tava voando com a aeronave armada, lançando armamento, né? A gente fazia várias modalidades de bombardeio, algo que eu nunca imaginei fazendo, nunca tinha ouvido falar. Fora velocidade... Velocidade muito mais alta... Gravidade, né? Exato, né? A aceleração G que a aeronave te submete é muito maior. Então, tudo exigiu muito mais, né? Mais uma vez, eu achei que não ia dar, eu achei que não ia conseguir. E, de repente, eu encontrei uma, sabe, um fôlego, né? Que eu sei hoje que, sabe, Deus tava colocando meus pés onde eles tinham que estar em cada momento. Eu fui entrar em detalhes aqui sobre coisas específicas. Eu lembro de um dia que Deus fez algo comigo que se Ele não tivesse feito aquilo, eu não teria conseguido. E eu só fui entender depois. Foram muitos, muitos desses episódios. E é muito bom olhar pra trás e lembrar disso, né? Então, depois de muita perseverança, muita luta, muito esforço e muito prazer também, né? Um trabalho também muito prazeroso, muito... Fui, muito sou, muito feliz nessa carreira. Concluí a formação como piloto de caça e fui... São quantos anos o de caça? É um ano. Um ano de curso, tá? E fui transferido pra Porto Velho. Lá existe uma continuação dessa formação, outras habilitações dentro da aviação de caça. Porto Velho, Rondônia. 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 Pra quem tá ouvindo aí, não se perder no mapa. É, já, né? Você tá aqui em São Paulo, você morou no Nordeste, veio pra São Paulo e agora... A formação como piloto de caça acontece em Natal. Em Natal, ok. Então, eu saí de Preto Munda, fui pra Natal. Um ano em Natal, eu fui transferido de novo pra Porto Velho. Porto Velho, do outro lado. Lá, as unidades, né, da Força Aérea que ficam nessa região de fronteira cuidam da defesa aérea da fronteira do país. Eu tava lá atuando nessa área e também experiência muito boa, muito enriquecedora. Aprendi muitas coisas. E aí, esse cuidado do espaço aéreo, como o Brasil não é um país normalmente de guerra e tal, já é uma coisa mais traficantes, voos irregulares, essas questões. Isso, exatamente. Fiz interceptação de aeronaves ilícitas, é algo que faz parte da rotina da Força Aérea. Quem quiser pesquisar na internet vai ver que isso acontece com bastante frequência. Faz parte da missão da FAB. Então, eu tava em Porto Velho, um lugar bem distante da minha realidade, né, do que eu tinha vivido e crescido. Lá, me relacionei de uma forma bastante íntima com a igreja local, que foi a Igreja Presbiteriana de Gileade. Foi muito bom, foi experiência muito rica. Foi onde eu voltei a tocar na igreja, que eu tinha ficado todo esse tempo sem tocar numa igreja, porque eu tava em escola de formação e tudo mais. Rotina também é mais difícil, né? A rotina é mais difícil. Então, lá, foi quando eu voltei pro, sabe, participar do grupo de louvor, participar... Na verdade, eu voltei a ser pastoreado, né? Foi algo que... Eu tive um hiato, sim, de acompanhamento direto pastoral e lá eu consegui voltar a ter esse acompanhamento. Pra mim, foi fundamental também. Infelizmente, foram só dois anos em Porto Velho, né? Fui muito feliz lá nesse período e eu optei por retornar pra Natal agora como instrutor. Então, eu tinha saído de lá como aluno e eu voltei pra ser instrutor. Do esquadrão Joker, que é o esquadrão que forma os pilotos de caça da FAB. Então, você fez a formação pra ser piloto de caça e depois de um tempo voltou pra ser instrutor. Pra ser instrutor dessa formação. Trabalhei com quatro anos, trabalhei por quatro anos lá como instrutor de caça em Natal. Formei várias turmas de... Eu tinha esse número na cabeça, eu devo ter formado algo em torno de 80 pilotos de caça, né? Eu e os outros instrutores, mas... Bastante. Experiência muito rica pra mim, muito importante. Aprendi demais. E aí, a gente entende aquele clichê que a gente ouve de todo professor. Ah, a gente aprende muito mais ensinando do que... E eu vi isso na prática de uma forma muito legal, muito legal, muito legal. Foi uma experiência muito boa. Alguma situação como aluno ou como professor que você falou assim... Agora já era. Eu fui embora agora. Eu acho que não tô... Eu já tomei alguns sustos, mas nada nesse nível. Nada nesse nível. Na verdade, quando a gente começa a voar com o aluno, a gente começa a ter essas... Essas ideias. Essas vivências, né? Porque o aluno quer colocar a gente em condições... Periculosas. Difícias de serem contornadas, mas... Graças a Deus, a gente tem... Vai adquirindo experiência, vai vivendo, vai aprendendo a gerenciar. O instrutor, ele tem um limite, né? Você precisa deixar o aluno voar pra ele ir aprendendo a voar com as próprias asas. Mas tem uma hora que fala... Querido, aqui agora eu tô assumindo. Exatamente. Exatamente. Isso acontece bastante, né? Na aviação. E aí... Chegou o ano de 2018. Foi o ano que eu precisei tomar uma decisão na minha carreira entre... Qual progressão eu ia ter da linha em diante. Uma das opções era continuar na aviação de caça. Ou voando o A-29, ou voando outras aeronaves que a aviação de caça tem. O F-5, o A-1. E eu tava inquieto. Tinha alguma coisa dentro de mim que não tava fechando, não tava batendo. Eu já tinha assistido a Esquadrilha da Fumaça fazer demonstração aérea quando eu era cadete. Porque a sede da Esquadrilha é na Academia da Força Aérea. Então, estar lá fazendo atividade física e ver a Esquadrilha treinando era rotina pros cadetes. Mas eu nunca tinha assistido uma demonstração no público. Numa cidade... Era sempre no treinamento ali. No treinamento, exatamente. E aí, chega julho de 2018. A Esquadrilha vai fazer uma demonstração em Natal. Eu fui assistir. O nosso comandante liberou a gente mais cedo. É mais um dia que eu tenho flashes muito vivos desse dia. Eu lembro de estar no trânsito, meio atrasado, olhar pra cima e ver a Esquadrilha se preparando pra iniciar a demonstração. Estacionei o carro rapidinho, fui lá. Eu vi o início da demonstração. Eu vi as pessoas, Cláudio. Eu vi as pessoas, cara. Todo mundo olhando, assim, pro céu. Aquela coisa, aquela reação. E eu me senti ali. De certa forma, eu tava ali. Não, eu faço parte dessa Força Aérea. Eu voo essa aeronave também, né? A Esquadrilha da Fumaça voa. Ou a 29, que é o avião que eu voava em Natal. Mas eu não era naquele momento. Eu era mais um, sabe? Os pais com as crianças no colo, aquela coisa. E ali, pra mim, foi mais um ponto de inflexão. Falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Claro que eu sabia que dali até eu chegar lá, se eu chegasse, ia ser um caminho muito longo. Mas vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Gostei disso aqui. Agora bateu. Bateu comigo. E aí foi onde eu tive essa, sabe? Quando aquela inquietude passou. Eu falei, não, é isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero fazer. Eu precisava atingir uma quantidade de horas de voo e de horas como instrutor pra ter os requisitos, pra pleitear uma das vagas, né? E eu pleiteei pela primeira vez em 2019. E não fui selecionado. Não fui selecionado e eu lembro que eu senti. Falei, caramba, eu queria muito e tal. Não foi a minha vez. E não existe um feedback da seleção. Por uma série de motivos. Eu concordo, inclusive, com esses motivos. Mas você não sabe se... Sabe? Às vezes faltou pouco pra você ou então faltou muito. E eu tava lá fora. Você não sabe se é uma questão objetiva, se foi ali um... Subjetivamente alguma questão que você passou, né? E beleza. Vamos seguir a vida, né? Vamos continuar. E eu continuei. Mantive aquele objetivo em vista. No ano seguinte, pleiteei mais uma vez essa vaga e não fui selecionado de novo. Pensei em desistir. Falei, ó, talvez não seja pra mim. Talvez eu esteja focado em algo que... Foi só legal, mas não é o meu... É, foi uma aventura. Às vezes foi um... Sabe? Algo que eu criei, mas... Será? E aí eu precisei... Sentar e... Colocar diante de Deus e... Sabe? Pensar assim... Olha, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E se não for, ele tem algo preparado pra mim, né? Mas aquele sonho tava vivo ali dentro. E eu sentia. Falei, olha... Eu acho que se... Se essa semente não tivesse sido plantada por Deus no meu coração, ela não estaria viva até agora. Eu pensei exatamente isso. Pedir o direcionamento dele. E aí essas ligações pra casa, né? A mãe sempre tinha uma palavra pra mim. Né? E ela começou a ficar preocupada com isso. Né? De eu viver uma grande frustração e aquilo me machucar. Mãe, né? Mãe, né? Tá acompanhando ali, se conhece, sabe como é que é. Eu lembro da palavra que ela trouxe pra mim. Numa dessas ligações, com essa dor de ainda não ter... Mesmo tendo tido uma carreira tão legal na FAB, né? Mas eu queria algo que eu não tinha conquistado ainda. E ela fala assim pra mim... Filho, guarda teu coração. Lembra do que tá escrito em provérbios. De tudo que deve ser guardado, guarda o teu coração. Porque dele provém as fontes de vida. Então, eu senti assim, eu não posso me perder. Eu não posso me perder. Eu não posso me perder dos propósitos de Deus. Eu não posso me perder do que ele tem preparado pra mim. Então, pode ser que o que eu queira não seja o que ele tem preparado pra mim. Mas eu vou perseverar. Porque foi isso que me trouxe até aqui. E eu continuei. Em 2021, eu pedi transferência pra Academia da Força Aérea. Eu voltei pra AFA. Agora como instrutor. Então, eu fiz todo o caminho contrário, né? Depois de Porto Velho, eu voltei pra Natal. Depois voltei pra Pirassununga. E aí, só vê se eu entendi. Você foi aluno da AFA. Depois foi aluno da caça. Isso. Aí fez a parte da caça. Depois você voltou pra ser instrutor da caça. E agora você voltou pra ser instrutor. E depois instrutou os cadetes. Então, você veio, tipo, voltando mesmo, né? Exato. E foi nesse meu primeiro ano como instrutor na academia que a terceira vez que eu completei uma vaga na esquadrilha, eu fui selecionado. E é mais um encerramento de ciclo, abertura de novo, né? Aquele último episódio de uma série que a gente gosta. O último episódio é sempre marcante. Pra mim é esse. O anúncio da seleção é feito durante um voo. Eu tô voando com as aeronaves de instrução da AFA e o avião da fumaça aparece do seu lado. E é difícil até trazer em palavras o que é que aquilo representa pra gente. Você não tá esperando, né? Você não tá esperando. Você não sabe. De repente você olha pro lado e tem alguém falando com você no rádio. Parabéns, você foi selecionado. A partir de agora você é o integrante da esquadrilha da fumaça. E a reação? Não, foi uma catarse emocional tão grande que... Você quase ajeta. Não, dali. Até a hora que eu pousei, eu não lembro de muita coisa. A única coisa que eu lembro é que alguém falou assim, não, leva a gente pra casa agora que a gente vai fazer uma passagem embaixo. Eu li pra lá e falei, cara, onde eu tô? Eu tinha que direcionar os aviões pra lá, mas eu não sabia onde eu tava. Eu li pro lado, eu tava completamente atordoado, mas de... É, de emoção, de alegria, né? Foi muito bom. Foi uma experiência incrível. E ali começa... A fumaça são quantos membros? A esquadrilha tem 70 membros no total. São 13 pilotos. A demonstração ocorre com 7 aviões. Cada posição de voo, com exceção do líder, tem 2 pilotos que se revezam durante as demonstrações. E aí a seleção é anual porque vai rotacionando os pilotos, entende? Os pilotos ficam em torno de 5 anos no time e em deixando o esquadrão abre-se uma vaga pra um novo piloto entrar e justamente pra ter essa troca de experiências, né? Essa passagem de bastão. Então ali começou um novo momento na minha vida de muita alegria, muito prazeroso. Tem muito a ver comigo e com tudo que aconteceu até eu chegar aqui, né? Com o que me tornou quem eu sou, né? Eu costumo falar que eu não trabalho com aeronaves, eu trabalho com pessoas, né? A nossa missão é usar aeronaves pra influenciar pessoas, sabe? Pra gerar sonhos, que é aquele sonho que alguém um dia me trouxe, eu tô levando pra outra pessoa. E é muito legal ver o sorriso de uma criança, ver a admiração de uma criança e você ir falar com ela. E é muito comum, às vezes, numa demonstração, a gente chega numa localidade, faz o voo, pousa a aeronave, vai falar com as pessoas e você fala com a criança aí, tudo bem? Como é que você tá? Você gostou? Aí a criança fala com você e depois... O olho brilhando. Eu já vi isso acontecer da criança olhar pro pai e falar assim, pai, ele falou comigo. Tipo, como se fosse algo surreal e não é, né? É algo que a gente tem um objetivo, né? O nosso objetivo é justamente esse. Quem já viu uma demonstração da Esquadaria da Fumaça sabe que é demonstração aérea, é acrobacia, tem o lúdico, tem o entretenimento. Mas é mais do que isso, né? Existe um objetivo institucional. A gente tá ali pra que as pessoas conheçam, a instituição conheça uma força aérea, né? Que é algo que eu não tive, por exemplo, quando eu era criança e não conhecia, eu só fui conhecer muito tempo depois. Então, resumidamente, né? Essa é a história que me trouxe até aqui. E a fumaça, assim, né? Porque você teve essa parte inicial, depois caça, fumaça... As diferenças são muito grandes? A dificuldade da fumaça é maior ou menor do que a de caça ou é só diferente mesmo? É diferente, é diferente. Algumas coisas são muito mais difíceis. De certa forma, eu tava voando o mesmo avião que eu já voava, mas eu tava fazendo coisas que eu nunca tinha feito, né? E o início do treinamento foi isso, foi romper a barreira do é impossível. E mais uma vez, eu olhava pro lado e todo mundo era muito melhor do que eu. E isso era bom. Pra mim, eu me sentia confortável, sabe? De poder olhar pro lado e saber que eu tava voando num grupo muito bom, que todo mundo ali tinha sido selecionado também, né? E que, assim, eu tinha muita coisa pra aprender com eles. E tenho até hoje, né? E vou ter até o meu último dia. Mas, sim, a fumaça, ela faz coisas com a aeronave que, às vezes, a aeronave ainda nem feita pra fazer. E a gente consegue, com muito treinamento, desenvolver um display de demonstração, de manobras, de acrobacias que... Qual que é a coisa mais maluca que você fez, assim? Você falou, gente, isso aqui... Ah, o voo invertido. Invertido é cabeça pra baixo. O voo invertido é o voo de cabeça pra baixo. A gente voa em formação de cabeça pra baixo. E é maluco porque os comandos ficam realmente invertidos. Se você quer ir pra direita, você tem que levar o teu comando pra esquerda e vice-versa. Se você quer subir, você tem que fazer um comando pra descer. Meu Deus. E o cérebro tem que fazer essa troca de chip, né? De, não, agora estou voando invertido. Demora até você criar uma memória muscular, uma... Sabe? Um reflexo motor pra o que você tá vendo ali no voo. Mas é possível. Não tem nada que com treinamento você não consiga fazer, né? Mas realmente foi algo que foi bastante desafiador pra mim, né? Mas, mais uma vez, né? Mais um desafio e... Às vezes eu achava que eu não ia conseguir, mas eu ia sendo levado por uma força que tava dentro de mim. Que era o senhor me encorajando e me capacitar. E olhando pra trás, vendo essa história toda de perseverança, como que você enxerga Cristo nela, assim? E todas, todas as etapas, todos os passos, todos os passos. Teve alguma situação específica que você falou, olha, que ele falou comigo? Teve várias, teve várias. Na verdade, eu ia pedir transferência pra academia um ano antes do que eu realmente fui transferido. E nessa ocasião, assim, não tinha na prática um motivo pra eu não querer ir pra academia naquele ano. Mas eu fui tocado, assim, fica mais um ano em Natal. Você tem alguma coisa pra aprender aí ainda, que se você for pra lá, você não vai aprender. Você precisa amadurecer aí, esse é o seu lugar. E eu fiquei. E eu queria ir porque eu queria renovar, eu queria sair daquela coisa de, ah, eu tô pleteando, eu não tô entrando e tal. Mas Deus falou comigo assim, não, ainda não é a tua hora. Tu tem ainda algumas coisas pra aprender. E isso foi muito importante, porque naquele ano foi o ano que eu acho que eu mais aprendi, foi o ano que eu mais cresci. E foi nesse ano que eu falei assim, eu não vou entrar. Não é pra mim. Eu tava tão maduro que eu tava muito tranquilo com a ideia de que eu poderia simplesmente nunca realizar esse sonho. Mas eu sabia que Deus tava do meu lado. E ele tava caminhando junto comigo, independente de pra onde eu tava ainda. Você teve paz ali, né? Paz, esse é o termo. Eu amadureci e, sabe, aquilo me trouxe uma tranquilidade. E esse foi um ponto-chave. Dentre muitos, esse eu lembro que foi um ponto-chave. Foi essa decisão. E é engraçado, eu costumo falar que é uma decisão que vira uns 2 megabytes. Porque é uma decisão que ela é materializada numa planilha de Excel. E um dia você tá sentado e você, ah, você tem até hoje o final da tarde pra colocar a tua escolha da transferência. E às vezes é a tua vida ali. Isso vai mudar radicalmente tudo. Entendeu? É o curso da tua história que tá ali numa planilha. É quem você vai conhecer. É a tua esposa. Onde seus filhos vão nascer. Tá numa planilha. E eu lembro que eu sentei, orei, falei com Deus e tomei aquela decisão. Preenchi. Anexei. Eu lembro disso. Deu 2 megabytes. Eu falei, caramba, minha vida pesa 2 megabytes. E mandei. A vida é resolvida em 2 megas. Mas graças a Deus, hoje eu tô muito feliz, muito realizado. E ansioso pelo que Deus vai fazer na minha vida e nos próximos anos. E como você falou que parece que é um teto ali de 5 anos. Isso. Profissionalmente, assim, nessa carreira militar, quais são os próximos steps? Ou é muito amplo também? É muito amplo. São muitas possibilidades. São muitas possibilidades. E eu, particularmente, não tenho ainda algo que esteja claro pra mim do que eu pretendo seguir. Então, eu vou... A ideia... Não tem aquele sonho de, tipo assim, vou ser um ministro da defesa um dia? Não. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Mas tô aberto. Tô aberto, quem sabe? Não tenho restrições. Eu acho que o que me trouxe aqui foi isso, né? Foi seguir um propósito, mas sempre aberto às mudanças, aberto à mudança de cenários, que foram muitas, né? Aproveitando algumas oportunidades que iam sendo abertas, né? E seguindo direcionalmente o que Deus colocou no coração. A família, nesse meio tempo, apesar da distância, tem ainda essa proximidade, visita com frequência? Sim, visita com frequência. E é interessante que as relações vão mudando, né? A gente cresce, amadurece, vira adulto. Por exemplo, a minha relação com minha mãe hoje é uma relação muito mais fraternal do que materna, né? Ela escuta alguns conselhos que eu dou e eu escuto conselhos que ela me dá. Então, essa mudança é muito legal também. Esse amadurecimento da relação com os pais, né? Quem foi da oitava naquela época lá no meados dos anos 90 e lembra da família da gente, lembra da avó. A avó partiu em 2017, né? Também foi um ponto de inflexão na minha vida, porque dali em diante eu precisei passar por esse luto também, né? A gente era muito próximo, a gente tinha uma relação muito íntima. Com muitos anos morando junto. Muitos anos, minha vida toda, né? Eu não lembro da minha vida antes da minha avó estar morando em casa junto com a gente, né? E o trabalho diário ali, aquele cuidado diário. Então, ela foi uma mãe, ela foi uma co-mãe, né? Ela dividiu uma maternidade ali que... E aprendi demais, eu tenho uma gratidão, um amor que não passa nunca e nunca vai passar. Uma saudade enorme. E eu sou muito feliz por ter colocado uma família tão querida na minha vida. Que bom. Já caminhando para o final, um sonho, um planejamento para os próximos cinco anos? Então, os próximos cinco anos são meus próximos cinco anos... Na fumaça. Na fumaça, né? Agora fez o quê? Fez um ano que você já está? Um ano, um ano. Então, tenho mais quatro anos, até completar o final do próximo ano, quatro anos e meio pela frente, né? A fumaça, ela abre muitas oportunidades de se relacionar com pessoas, de ver pessoas, de ver lugares, né? De influenciar, de trazer. Às vezes, você está indo para falar sobre a tua instituição, mas você acaba falando sobre a realização de um sonho, sobre perseverança, sobre alento. Às vezes, você leva uma palavra de conforto para uma pessoa que estava precisando e ela nem sabia. Às vezes, você, sabe? Então, o meu sonho é aproveitar ao máximo essa oportunidade de ver pessoas, entrar em contato com elas e sempre levar algo bom. Queira ou não, eu tenho um campo missionário gigantesco, se a gente for pensar assim. Mesmo que tenha limitações, não posso fazer o que eu quiser numa palestra, por exemplo. Eu estou trabalhando, né? Eu tenho um objetivo institucional naquilo. Mas existe uma forma de fazer que leva a Cristo às pessoas. Você é a luz onde quer que você esteja, né? E eu quero aproveitar ao máximo essa oportunidade nos próximos cinco anos. Que bênção. E para quem está te ouvindo agora, deixa uma palavra aí, uma mensagem que tiver na sua mente, no seu coração. Bom, o meu testemunho é um testemunho de perseverança, né? De alguém que teve um chamado, passou por dificuldades, pensou em desistir em vários momentos e perseverou, né? A luta, ela não termina, ela continua, mas existe um propósito, existe um chamado. E se Deus tem algo para a sua vida, persevere. Existem muitos motivos para a gente desistir, as dificuldades, as lutas, mas... Deus tem um plano para você, Deus acredita em você, acredite nisso, entregue. E depois que você entrega, fica muito mais fácil levar. Até as dificuldades você entende porque é que elas existem e você consegue seguir no propósito que ele trouxe para você. Amém. Bom, você que está aí ouvindo ou assistindo esse episódio, como o capitão aqui falou, perseverança, né? Se você... Olha para você agora, vê se você é daqueles que costuma desistir, não levar nada para frente. Persevera, segue, tenta de novo, 20 vezes, 40 vezes, né? Às vezes você precisa romper com você mesmo. Mas acima de tudo, coloque isso diante de Deus, porque também não adianta você perseverar num caminho que não é o que Deus tem para você, né? Então coloque diante de Deus e coloque com reverência, com desejo, expondo a sua vontade, mas também coloque com o coração aberto, porque Deus pode dar uma resposta que é não. E a partir desse não e com essa abertura que você dá, ele está só esperando isso para trabalhar e te entregar um caminho diferente, né? Exatamente. Que você seja abençoado com essa palavra. Espero que a história do capitão André fale com você assim como falou com a gente aqui hoje. E claro, já curte esse vídeo, né? Esquadrilha da fumaça aqui representada, né? Tem que curtir o vídeo. Já compartilha com seus amigos, se inscreve no canal da Oitava, segue a Oitava aí nas redes sociais e acompanhe tudo o que está acontecendo na nossa igreja. Nós já estamos caminhando aí para o final da temporada, tem alguns convidados ainda, que surpresa, né? Nas próximas vocês vão ver. Mas espero que vocês estejam curtindo assim como nós temos gostado bastante. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto